Muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso, no SBT News. Queria começar perguntando o senhor o seguinte, a gente vem de notícias positivas na área econômica em relação a 2023. Estamos aí, já passamos o carnaval, estamos já em março, qual é a expectativa do senhor para a economia em 2024? Olha, Léo, primeiro que não tenho a menor dúvida de que o Brasil vive um grande momento, eu acredito, sem igual na conjuntura econômica, em razão da construção de vários fatores que se aglutinaram nesse período em que o presidente Lula e Geraldo Alquiminha sumiram o nosso país. Que começa, evidentemente, pela visão de Estado Social, naquela velha máxima, colocar o povo no orçamento, programas sociais, impulsiona o processo econômico, gera empregos e faz naturalmente a economia crescer. Que é a visão que nós temos defendido do ponto de vista do alcance e do conceito de fazer do Brasil um país para todo o povo brasileiro. Isso já mostrou um período recente da história. O Brasil saiu do mapa da fome, alcançou patamares de empregabilidade, ranqueando no mundo, nos transformamos na sexta economia do planeta, lá nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Portanto, o ano passado começou com este conceito, mas também se somou a este conceito um conjunto de fatores. Tanto que o FMI tinha uma previsibilidade e aumento do PIB apenas de 0,9%. E alcançamos mais do que o triplo desse crescimento no ano passado. Quais são esses fatores? Primeiro, é evidente que a retomada do processo de relação internacional que o Brasil alcançou nessa construção do ano passado. O presidente Lula assume a direção do Mercosul, o G20, a Dilma vai para os BRICs e se cria um novo conceito chamado Sul Global de integração dos países latino-americanos, do continente africano, da América Central, criando com isso uma nova hegemonia econômica. Só para ter ideia, no ano passado, o Brasil, diante dessa política, foi o segundo país do mundo que recebeu mais investimentos internacionais. Eu visitei países da África e o que diziam lá é de que faziam seis anos que o Brasil não pisava nesses mercados. São 54 países e que têm um potencial gigante nesse processo de relacionamento internacional. E esses mercados abriram. Só no ano passado, 71 novos mercados foram abertos em países estrangeiros, que o Brasil nunca teve relacionamento. Então, nós estamos vivendo um novo conceito dentro desse processo que não tem mais volta de uma economia globalizada, como nós sabemos que ela é recorrente em todo o aspecto da complexidade econômica e do próprio mercado brasileiro. Então, eu acredito que esses fatores que se aglutinaram no ano passado, com a queda da inflação, com o enfrentamento que fizemos com relação à taxa Selic, com o PIB aumentando, com o resultado extraordinário de termos alcançado a maior reserva nas exportações, na relação com o mercado internacional, a maior reserva do ponto de vista histórico, desde quando Cabral aqui chegou. São acontecimentos que se somaram num momento e que nos dão conta de que esse ano nós teremos um ano extraordinário para o processo econômico. Além disso, a assertiva aglutinativa que o ministro Fernando Haddad está dando no contexto do processo da reforma tributária. Que, como ele tem afirmado, e isso é real, nos próximos anos nós vamos ter um aumento do PIB, impactado só pela reforma tributária, na ordem de 12%. Então, esse cenário é um cenário de otimismo para o Brasil, para o povo brasileiro, cujos números já mostram claramente que o Brasil voltou a andar de forma correta na preocupação da soberania da sua própria economia. Nós já somos a nona economia do planeta em apenas um ano. Quando o presidente Lula e o federal do Alquimim assumiram, nós éramos a 11ª economia. Nós, portanto, estamos vivendo um grande momento de recuperação daquilo que nós já vivenciamos, como falei, nos primeiros governos do presidente Lula, onde chegamos a ser a 6ª economia do planeta. E qual é o papel do SEBRAE nesse cenário e nesse processo? Como é que o senhor está imaginando? O SEBRAE tem um papel estratégico, Léo. Por quê? Primeiro que a natureza do SEBRAE é ser parceiro. Então, nós estamos envolvidos em praticamente toda a pauta econômica do Brasil nesse momento. Junto com o ministro-geral do Alquimim, na neoindustrialização, em vários protagonismos que são originários desse momento que é desafiante, inclusive, para a economia brasileira, que é voltar a ser um país que o seu PIB seja resultado de valor agregado a nossa própria riqueza, porque isso também perdemos ao longo do tempo. O SEBRAE é importante também porque ele é a 6ª marca, hoje, das instituições brasileiras, do mercado, aliás, de maior credibilidade. Nós só perdemos para empresas que têm marcas que nós sabemos que tocam a vida do povo brasileiro. O SEBRAE, embora é uma instituição jovem, de apenas 51 anos, mas é a porta, e tem sido isso, a porta dos sonhos da grande maioria do povo brasileiro, que hoje se expressam, inclusive, nas pesquisas que nós temos, dos quais querem ser empreendedores. 60% do povo brasileiro quer ser empreendedor. E a porta para o empreendedorismo tem sido o SEBRAE, do ponto de vista não só do sonho daqueles que procuram o seu próprio negócio, mas, principalmente, no momento de se concretizar a sua economia individual, produto daquilo que ele vive no seu bairro, daquilo que ele vive no seu território, daquilo que ele aprendeu na sua academia, o SEBRAE transforma esse brasileiro e brasileira no empreendedor, aprendendo a entender o ambiente de negócio, a ter gestão, a poder acessar crédito para fazer escala daquilo que ele está produzindo, mas sem riscos. Portanto, o SEBRAE é estratégico hoje, nesse momento que o Brasil vive. Até porque, Léo, os números mostram isso. Hoje, 95% das empresas brasileiras são MEI, microempresas e pequenas empresas. E elas produzem 55% dos empregos formais. Olha o tamanho daquilo que nós representamos na presença da vida e do povo brasileiro. E somos uma instituição que, além da sua credibilidade, está pulverizada praticamente em todo o território brasileiro. Ou seja, nós estamos presentes na vida do dia a dia das pessoas para dizer venha para cá que nós conseguimos ajudar você a modificar a sua vida. Esse setor, por exemplo, das micro e pequenas empresas, agora, no contexto do ano passado, foi o que respondeu por 80% dos novos empregos. Esse setor que representa essa pulverização da economia, ao mesmo tempo, são aqueles que estão acordando de manhã cedo no Brasil, com todas as dificuldades que nós sabemos, mas nunca desistiram, que levantam e vão buscar a sua renda. E, por isso, movimentam a economia brasileira dessa forma. São os pequenos, mas são aqueles que se transformaram nos resilientes, que nunca abandonaram a sua condição de poder acreditar de que é possível transformar aquilo que ele sabe fazer num processo de renda no alcance da sua existência. Presidente, e os desafios barra obstáculos que a gente ainda encontra, que essa turma, esse grupo que o senhor está destacando, encontra, e como ajudar a partir desse diagnóstico? Quais são os desafios? Olha, Léo, os desafios são enormes para um país como o nosso, ainda mais com os acontecimentos recentes que nós não pudemos negá-los. Um país que vivia a sexta economia do planeta andou para trás, que voltou para o mapa da fome. Então, nós tivemos um processo destrutivo na economia brasileira e na vida do nosso povo. O cancelamento de vários programas de processo de inclusão social, de renda, os processos de pilhagem. O Brasil é um país que nem o neoliberalismo americano fez até agora, mas o Brasil, nesse último período, chegou a privatizar o setor elétrico, com a pilhagem de uma instituição que era importante para manter a soberania econômica do nosso país. Então, esses acontecimentos foram muito graves. Mas eu acredito, Léo, que além da recuperação que nós precisamos fazer, desse modelo de Estado social, que é o que deu certo no mundo, e é o que está dando certo, nós temos no Brasil algumas particularidades. Uma delas é o acesso ao crédito. O Brasil vive hoje uma das maiores taxas de juros do mundo. Isso é um obstáculo? É um obstáculo. Embora estamos fazendo os enfrentamentos que são importantes e que já reduziram a taxa selic, que impacta naquele crédito normalmente que a indústria brasileira precisa, que a economia precisa, e, portanto, e muito mais ainda os pequenos. Vou lhe dar um número aqui, para você que está nos acompanhando, aqui no SBT News, que é incompreensível. 88% da microeconomia brasileira, dos MEIs, das empresas de pequeno porte, daquelas que estão no simples, e até das médias empresas, não acessam a crédito. Isso não existe praticamente em nenhum lugar de uma economia desenvolvida em qualquer parte do mundo. Então, nós temos que resolver o problema do acesso ao crédito. E, além disso, a taxa de juros. Nós, no SEBRAE, estamos trabalhando firme junto com o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, os bancos regionais, estamos montando, sob a orientação do presidente Lula e de Geraldo Alckmin, que devemos lançar, agora, nos próximos dias, meses, uma carteira de crédito, que será a maior da história, com fundo garantidor, para atender esse setor, que não consegue entrar num banco, para poder desenvolver, qualificar o seu negócio, e ficar a escala. Então, esses enfrentamentos, nós vamos ter que fazer, são os grandes desafios, para criar marcos regulatórios na economia dos micros e dos pequenos negócios no nosso país. Porque, ao mesmo tempo, Léo, que se somam esse processo de acontecimentos intensos no ano passado, liderados pelo presidente Lula e por Geraldo Alckmin, ao mesmo tempo que se somam essas condições, que eu diria são condições objetivas, nós temos grandes desafios, para poder enfrentar, e também construir novos paradigmas, como a questão do crédito. Então, a ideia, inclusive, é apresentar uma carteira de crédito, que representa 30 vezes, aquilo que, nos últimos 28 anos, foi praticado, para o setor da micro, da pequena empresa. Então, é extremamente expressivo, impactante, para o setor dos pequenos negócios, que hoje são aqueles que sustentam, são a base da economia, embora são aqueles que enfrentam um mercado extremamente cruel, feito para a acumulação da riqueza, não foi feito para poder possibilitar o processo de inclusão, de cidadania e de renda, para o nosso povo e para a nossa gente. Pelas pesquisas e pelos levantamentos, pelos cenários que os senhores montam no SEBRAE, os senhores e as senhoras também, é bom deixar claro. Vamos dar uma dica aqui, quem está hoje, eu vou empreender, o que é que tem hoje, a gente consegue ter ali de setores que, de fato, seriam apostas na avaliação. Olha, eu acho que nós estamos vivendo, como disse, uma possibilidade histórica no nosso país. Léo, tem dois conceitos que não tem mais volta. No mundo, isso o Brasil precisa estar inserido. O primeiro, o da inovação. A presença da inteligência artificial, ela é revolucionária, é uma revolução permanente. O que era novo hoje de manhã, já ficou velha tarde. Então, é um processo que não para, não é um acontecimento que chegou e apenas modificou. Ele vai continuar modificando a vida e a economia do mundo e do Brasil. não existe país que tenha tanta criatividade como o povo brasileiro. Então, a inovação é, com certeza, se você olhar ela, inclusive, como um processo geracional para a nossa juventude, se olhar a dinâmica que nós temos do ponto de vista da criatividade do povo brasileiro, ninguém no mundo tem uma possibilidade sem igual de gerar renda e economia. o outro da sustentabilidade. Nenhum país do mundo tem Amazônia, nenhum país do mundo tem hoje um padrão de energia saudável de consumação como o povo brasileiro e que se transforma também num potencial de conceito extraordinário para a alavancagem de um modelo que passa a ser paradigma para o mundo. E, além desses aspectos, nós aqui construímos uma economia pulverizada. O Brasil tem uma riqueza extraordinária, um potencial extraordinário de riquezas, mas que essas riquezas, elas precisam ser industrializadas. E é nesse sentido que nós, inclusive, do Sebrae entramos, porque a criatividade do povo brasileiro é uma criatividade que ela não tem vocação para o mercado econômico. Ela é uma criatividade inerente à sua história, à sua resiliência a um povo que nunca desistiu, digamos assim. E isso se transforma num modelo de economia em vários aspectos. E é por isso que nós entramos justamente para dar aquilo que é importante nesse processo econômico e que o Sebrae tem um know-how extraordinário, que é dar para ele um ambiente seguro de negócio para quando ele vai criar o seu pequeno comércio, ele coloque aquele comércio dentro de uma orientação de capacitação e de visão do mercado local. Eu sempre uso um comparativo, não adianta a pessoa criar uma melhor pipoquinha do mundo com um carrinho maravilhoso e ele botar isso na porta, por exemplo, de um cemitério. Ele só vai vender pipoca no dia das almas. Então, essa orientação nós do Sebrae damos. parece algo simples, mas é algo importante para viabilizar e dar longevidade ao negócio dele. Então, ele vai colocar na praça, ele vai ir. Nós vamos dar essa orientação. A outra orientação é aquilo que... Ele pode até ir para o cemitério no dia das almas. No dia das almas. E essa orientação nós vamos dar. A outra orientação é para ele não fazer aquilo que é uma gestão vulnerável. Ele tem que ter uma gestão, uma capacitação de gestão para que o negócio dele não quebre. E a terceira, sem dúvida nenhuma, que é esse grande desafio desse ano que nós vamos ter, é dar o crédito para ele, um crédito com juros baixos, diferente da carga de juros hoje no sistema financeiro. Nós vamos apresentar isso com juros bem abaixo daquilo que normalmente se tem com um fundo garantidor, porque quando a gente cria um fundo garantidor, esse fundo garantidor automaticamente ele tira dois problemas que tem. Primeiro, o acesso ao crédito. Porque se você, Léo, for sair aqui do SBT News e for no banco, a primeira coisa que eles vão te pedir é garantias. Ou aval, ou calção. E nós, do SEBRAE, junto com as instituições que estão envolvidas, nós vamos apresentar as garantias para o sistema financeiro. Quando você apresenta a garantia, você acessa o crédito. Acessando o crédito com garantia, cai o risco. Cai o risco, cai os juros. Então, melhora a condição de obter esse crédito independente desse absurdo da taxa Selic. Então, são aspectos que são fundamentais para o micro e pequeno empreendedor. Além disso, ele saber, você que está querendo colocar o seu negócio, quando você se formaliza, você não entra num processo para que o Estado lhe cobre impostos. Não é só isso. Nós temos, por exemplo, um diagnóstico, foi realizado permanentemente em profundidade, que aquele que está na informalidade, que hoje são 19 milhões de brasileiros nessa situação, quando ele se formaliza, a renda dele automaticamente aumenta em 25%. O meio, o micro, pequena empresa, o média empresa. Quer dizer, ele ganha um espaço natural de mercado. Um desses casos foi o resultado fantástico, por exemplo, no ano passado, com relação aos pequenos nas vendas públicas. Hoje, 30% das vendas públicas já são dos micros e dos pequenos empreendedores. só que você sabe que ele tem que estar ali na sua cidade, onde ele pode vender a merenda para a escola, onde ele pode vender os materiais de consumo para as empresas que executam obras públicas. Enfim, o desenvolvimento local, econômico, o pequeno estar inserido ali. E quando ele faz isso, ele naturalmente aumenta a sua renda. Então, o processo de formalização é fundamental. Nós passamos a ter, no ano passado, um ganho fantástico com a formalização, como disse, onde hoje, o global daquilo que é vendido para o ente público, seja o Estado, os municípios e o próprio governo federal, 30% já são originários do pequeno negócio, seja do prestador de serviço, do comércio local. E isso, naturalmente, faz com que a gente possa pulverizar a economia e criar inclusão, porque é na cidade. E eu te confesso, eu fui prefeito de uma cidade importante do meu Estado, que é a cidade de Blumenau. É ali que mora o povo, é ali que estão os problemas. E essa economia local, ela precisa também estar permanentemente fortalecida. Como proteger o pequeno e o médio empreendedor, do grande empreendedor, das grandes empresas, que a gente sabe da agressividade desse mercado? Como é que vocês se preocupam? Não só o momento do cidadão entrar nesse mercado, mas também fazer frente à agressividade dos concorrentes. Eu, quando falo dos concorrentes, evidentemente, não é concorrente dele do mesmo tamanho, mas é essa desigualdade em relação às grandes empresas. Eu diria, Léo, que o sistema foi moldado para isso. Ele não foi feito para os pequenos. O sistema que nós temos no Brasil e no mundo, o sistema de mercado e processo econômico foi feito para acumular riqueza. E, por isso, o que é importante, primeiro, é o Estado social. E eu, aqui, destaco o compromisso que o presidente Lula assumiu com os micro e pequenos empreendedores desde o começo, onde ele passa a criar um ministério, que é o ministério da micro e pequena empresa, para nós termos essa pauta como política de Estado. Porque uma coisa é o protagonismo do SEBRAE dentro da visão do Sistema S. A outra coisa é nós estarmos na agenda das decisões políticas do modelo republicano brasileiro. A criação do ministério, inclusive, fico muito feliz porque estamos interagindo e fico também feliz por a escolha que o presidente Lula fez do Márcio França, o ministro Márcio França, que reúne uma trajetória biográfica que nos dá essa garantia, essa certeza do processo dos interesses difusos do povo brasileiro e principalmente do setor de micro e pequena empresa. Então, nós passamos a ter agora uma proteção do Estado com relação à voracidade do mercado. Além disso, as conquistas que esse setor já teve. E as conquistas são inclusive no período do segundo governo do presidente Lula, do primeiro e do segundo, que foi a criação do Simples, que é uma regra importante como marco regulatório de proteção do empreendedorismo brasileiro e depois a criação do MEI, que também hoje dá condições para que 15 milhões de brasileiros formalmente já são empreendedores. E, além disso, nós precisamos alcançar ainda mais na questão da política de crédito diferenciado. Nós não podemos dizer assim, olha, o banco dá para a grande cadeia produtiva, a indústria, a grande produção do agrocrédito, que é importante, mas não na mesma condição de taxas de juros praticadas para os pequenos. então nós temos que oferecer crédito para esse setor para que ele possa vir, sobretudo, ajudar o processo econômico brasileiro. E eu quero dizer também aqui muito claro, Léo, os pequenos crescendo, os grandes, naturalmente, eles crescem, porque é uma economia integrada, é um processo econômico extremamente integrado. a indústria brasileira precisa dos pequenos, o agronegócio precisa da agricultura familiar, enfim, é uma sinergia que se completa com a presença dos micros e dos pequenos empreendedores, que são, na verdade, a base da pirâmide, são o alicerce do desenvolvimento econômico do nosso país. Presidente, eu queria agradecer muito aqui a presença, a entrevista, enfim, muito obrigado. Olha, Léo, eu que agradeço esse momento, e é importante nós fazermos esse debate com a sociedade brasileira, porque hoje 60% do povo brasileiro tem esse sentimento de ser empreendedor. Esse é um debate que o Brasil não pode mais banalizar, faz parte da pauta e da vida e da cultura do povo brasileiro. Portanto, Léo, a gratidão é minha de poder estar aqui interagindo com a sua grande audiência no SBT News. Muito obrigado. Pessoal, a gente encerra aqui o Poder Expresso. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Até a próxima.